1, 2, 1, 2, 3, 4 Toda arrumada quando sai de casa Você fica linda De cara amassada, descabelada Aí é covardia Como faz pra ganhar esse seu sorrisão Me diz que eu faço todo dia Eu sempre falei que amor não existia Aí você vem pra mudar a vida, adivinha de quem? A minha Me belisca porque eu devo estar sonhando Você chegou tão de repente, eu já te amo Eu te faço bem, você também me quer e já me chama de amor Me belisca porque eu devo estar sonhando Você chegou tão de repente, eu já te amo Mas pensando bem, o que é que tem? Melhor deixar do jeito que está Se for um sonho, eu não quero acordar Toda arrumada quando sai de casa Você fica linda De cara amassada, descabelada Aí é covardia Como faz pra ganhar esse seu sorrisão Me diz que eu faço todo dia Eu sempre falei que amor não existia Aí você vem pra mudar a vida, adivinha de quem? A minha Me belisca porque eu devo estar sonhando Você chegou tão de repente, eu já te amo Eu te faço bem, você também me quer e já me chama de amor Me belisca porque eu devo estar sonhando Você chegou tão de repente, eu já te amo Mas pensando bem, o que é que tem? Melhor deixar do jeito que está Se for um sonho, eu não quero acordar Oh, 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 oh Amém.